Toma papai Não quero não, não sai Toma papai, ó mamãe, ó A mamãe traiu, vem cá A mamãe vai deixar o lixo Toma papai, toma Toma papai, toma É gol, papai Tá, ó Tá, ó É gol É gol É gol Toma! Toma papai! Ei, meu amor! Papai! Dá bolacha! Dá bolacha! Dá bolacha! Toma papai! Ahe, 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 ah, ah! Ahe... Eu, 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 mamãe! Eu, 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 eu! Eu! Eu, eu, eu! Ah Aguda Toma papai Fiu Iguli, não dá papai. Iguli, não dá papai, não dá papai. A mamãe vai deixar o lixo. A mamãe vai deixar o lixo lá fora. A mamãe vai deixar o lixo lá fora. A mamãe vai deixar o lixo lá fora. A mamãe vai deixar o lixo lá fora.